E aí, sejam bem-vindos a um novo vídeo que mostrou todos os carros no Nissan Speed Underground. Entre meus todos os carros no mais, até os carros na carreira e também meus carros. Começou nosso amiguinho Pedro 206. O próximo carro é o Ford Focus. É, tem dois carros BR e esse é o qual eu estou falando. O conhecido Trueno. É, Trueno. 750X, Nissan. Vou fazer um ZN aqui. Fora Masmiata. Rodel Civic. Também o H2 aí. Navijo. Skullin. Hendai Trimmer GT V6. Também temos Sentra CR-V5. Toyota Cerca S3000. No Japão conhecido, acho que vocês não sabem. É Toyota Atesa. Temos Toyota Supra do Braia. Golf GTI. Albr. A3. Acura ESX. E Crispy do Braia. Audi TT. GT. EX8. Tem um 350Z. Zito. G35. Conhecido Skyline V35. Vocês não conhecem também. Tem diferente. Ele foi vazado do Infinity G35. A3. A3. Vou mostrar depois. A3. 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 O 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 19 19 20 20 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 23 22 22 22 23 22 23 24 24 25 22 23 22 23 25 25 25 23 25 25 25